Música E na reunião ordinária da última segunda-feira, os vereadores aprovaram a lei de autoria da Prefeitura que fala sobre a concessão de uso de uma área pública para a cooperativa Aliança São Judas Tadeu. O vereador Canário comentou sobre o projeto. Foi aprovada em segunda discussão, na 28ª sessão, a lei da Prefeitura que concedeu um terreno para a cooperativa Aliança São Judas Tadeu fazer o trabalho de triagem de materiais de reciclagem coletados. O vereador Canário comentou as dificuldades da cooperativa até conseguir essa área. Eles ficaram muitos anos ali, mesmo sendo de Campinas, trabalhando num barracão improvisado, Flores. Rocine, nós sabemos bem disso, vereadores. E ali trabalhando num barracão no Matão. E eles tinham a concessão dessa área para eles trabalharem há cinco anos, viu, vereador e amigo? E há cinco anos o poder público não fazia nada. Viu, Schneider? Acho que o Schneider também sabe dessa cooperativa, Aliança. E eles estavam sofrendo processo de despejo e com a área reservada ali no Mirassol. O terreno que será usado tem cerca de 2 mil metros quadrados e fica no Jardim Mirassol. A gente vê o quanto que é importante a questão da reciclagem. O vereador discute, o Rocine discute muito a questão ambiental. E eu tenho dito a importância dos catadores que fazem a reciclagem, vereador Vermelho. O quanto que eles têm ajudado e colaborado com a questão ambiental, com o meio ambiente. E posso dizer isso aí com lençol freático, de tantas toneladas que eles tiram de material. Segundo o vereador, com a aprovação da lei, a cooperativa terá melhor condições de trabalho. Nós conseguimos, vereadores, Cirilo, conseguimos tirar eles de um abandono total num barracão lá no São Martins, já no Matão, já, lá no Matão. E trazer eles para dentro de um barracão conseguido através desse projeto junto com o 003 ou 004. Acho que é o 003, não me falha a memória. E hoje eles trabalham dignamente na área. A lei que autoriza a utilização do terreno municipal pela cooperativa, estabelece uma concessão dessa área por 20 anos. Mas caso haja uso indevido ou desvio da finalidade, pode ser revertida a qualquer momento.